E o Ministério da Previdência Social vai manter o atendimento aos segurados do INSS em Minas Gerais e no Rio de Janeiro que por causa da chuva não conseguiram ser atendidos nas agências da Previdência na data agendada para o requerimento do benefício. A medida vale para todos os municípios que decretaram estado de emergência. Segundo o Ministério, tanto os segurados que não conseguiram chegar às agências como os que não puderam ser atendidos em locais que tiveram o funcionamento prejudicado vão ter garantida a data de entrada de requerimento. Assim, valerá para efeitos de concessão de benefícios a data do primeiro agendamento. Nos casos em que o atendimento na agência não foi possível, o segurado deve ligar para a Central 135 e agendar uma nova data.